Eu quero falar sobre, diga comigo, cura da alma Pastor, eu tenho dificuldade em perdoar Como que eu resolvo isso? Todo mundo tem um pouco de dificuldade de perdoar, sim ou não, irmãos? Pastor, eu amo perdoar quem me ofende Alguém é assim? Eu creio que não Pode até ter algumas pessoas que tem uma facilidade maior Mas a maioria de nós, nós não gostamos de perdoar Primeiro que para perdoar, nós precisamos ser ofendidos E ninguém gosta de ser ofendido Então como que eu vou superar isso? Como que eu vou avançar nesse processo de perdoar Aqueles que me ofenderam Ou melhor ainda, pastor, como é que eu deixo de perdoar? E ainda continuo salvo? Como é que eu não perdoo mais ninguém? E mesmo assim eu continuo na presença de Deus Tem jeito? Fala comigo, tem Como assim, pastor? Eu vou deixar de perdoar? E ainda vou ter comunhão com Deus? Tem jeito Eu vou deixar de perdoar? E ainda estarei na presença de Deus? Tem jeito Eu vou deixar de perdoar? E ainda serei salvo? Tem jeito Pergunta para mim, como? É só Você Não mais Se ofender Diga assim É só eu Não ficar Mais Ofendido Se você entender Que não tem necessidade De ficar ofendido Com aquilo que fala ao teu respeito Você vai ter uma vida tranquila Nem vai precisar perdoar quem te ofendeu Se você tiver essa sabedoria Que aquilo que vem de baixo Não te atinge Você não vai ter que se preocupar Em perdoar mais ninguém Porque aquilo que falaram ao teu respeito Não vai mais te ofender Se você conseguir Chegar nesse nível Como Jesus disse Pai, perdoa eles Porque eles não sabem o que fazem Você não vai mais se ofender Eu quero declarar nesta noite A pessoa que produz por mil Ela não tem tempo Para ficar com mimimi Ai, eu estou triste Eu estou ofendido Falaram de mim Não me cumprimentou Não, não, querido Quem é vencedor Ele está no nível acima Ele não se ofende Porque ele sabe Que Jesus é com ele Alguém recebe essa palavra, meu irmão? Se te aplaudiram Dá glória a Deus Se não te aplaudiram Ele não fica triste não Rapaz, eu estou precisando Perdoar porque alguém Não me aplaudiu Quando eu rompi Rapaz, eu estou precisando Perdoar porque alguém Não reconheceu Aquilo que eu fiz No meu trabalho Querido Para de se preocupar Em perdoar E decida Não se ofender Diga para o seu irmão Para de se preocupar Em perdoar E decida Não se ofender Deus quer Deus quer te levar Para um novo nível Oh Espírito Santo De Deus Deus quer te colocar Num patamar Acima Deus quer te colocar Num nível Diferenciado No nível Que você não vai ter Que ficar preocupado Em perdoar Mas no nível Que você vai dizer Graças a Deus Que o meu coração Está blindado Está guardado Está protegido O que vem de baixo Não me atinge Inveja Não me atinge Caluna Não me atinge Fofoca Não me atinge Pessoas Se levantam Contra mim Não me atinge Porque o meu Deus É maior na minha vida Então nós vamos orar Neste momento Para que? Para que Deus Ele faça milagres Cura Libertação Mas que principalmente Você não vai se ofender Diga para o seu irmão Pode vir quente Que eu estou fervendo Vai para cima Meu irmão Vencedor Ele parte para cima Vencedor O nome dele É superação Qual que é seu nome? Eu não ouvi Qual que é seu nome? Meu nome é Flamarion Superação Qual que é seu nome? Meu nome é superação Seu nome é superação Pega os homens da Bíblia Meu irmão Eles não ficaram ofendidos Mas eles usaram Aquele contratempo Como uma válvula propulsora Como se fosse um trampolim Para eles darem saltos maiores Depois que Golias apareceu Na vida de Davi Ele se torna rei de Israel Para de ter que perdoar Golias E comece a não se ofender por ele Entender que ele é um trampolim Para Deus te colocar Em lugares altos Em lugares maiores Vamos orar neste momento O ser humano é movido a desafios Não encare lutas Como algo que vem para te destruir Mas encare lutas Como algo que vem para te promover Pastor Estou numa luta Na minha empresa Dá glória a Deus Porque você vai sair formado PHD Doutor em luta Como superar crise Como superar batalha Oh glória a Deus Tem gente que é assim irmãos É especialista em superar crise Diga para o senhor irmão O pastor está falando de você Tem gente que é especialista A crise vem Você tem a sabedoria de Deus Para contorná-la Chegar do outro lado E falar Tia o crise Já passou Já estou em outra Dá glória a Deus aí Agora tem gente Que é especialista Em parar na crise Esse aí não é você não Como é que está? Crise Uma semana depois Como é que está? Piorou Um mês depois Estou querendo até parar com tudo Passou um ano Como é que está? Cada dia é mais complicado Passou quatro anos Trocou agora o presidente Ficou difícil Passou dez anos Difícil demais Ninguém me entende Passou vinte anos Como é que você está? Na minha família Ninguém dá certo Querido Isto não é para crente Isto não é para quem é lavado E remido no sangue do cordeiro O cristão é o seguinte Como é que está? Deus está comigo E aquela luta Está passando Já passou? Não passou ainda não Eu estou cantando Estou passando pela prova Dando glória a Deus E aí? Passou sete dias E a luta Venceu? Não Está ainda mais Deus vai me dar vitória Passou trinta dias E a luta? Cadê ela? Nem sei mais Cadê ela? Eu estou vivendo Eu estou rompendo Eu estou avançando Vamos orar nesta hora Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite Tem coisa grande chegando para você Por isso eu vou declarar assim Por toda a minha vida Você pode dizer isso para Deus? Oh Senhor te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida Só a igreja cantando Não precisa pôr o som não E nunca Declara Posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz Cadê os tocadores? Mais doce do que o mel Que me tira Vai Que me tira desta cova Fica de pé no seu lugar E me leva até o céu Levanta a mão de ele e declara Já vi fogo Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar é os seus limites Eu me sinto tão seguro Declara Nos teus colos No teu colo altíssimo No teu colo Só a igreja agora Vem no violão comigo Robin Vem no violão Vai Porque não há ferrolho Não há ferrolho Nem porta Nem porta Que se fechem Que se fechem Diante da tua voz Oh glória Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem Que fiquem De pé diante de nós E Se acalma Se acalma Na voz Na voz Pois, pois É o que é igreja Aleluia Aleluia Vamos lá Não há ferrolho Não há ferrolho Oh glória Não há doença Não há doença Pois Tua palavra É pura É pura Baixinho, 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 baixinho Você não vai ter que perdoar mais as pessoas Porque elas não vão te ofender mais Eu quero orar por você Quem precisa de um milagre aqui Levanta a mão para o céu Vem diante do altar Deixa eu orar por você Que precisa de um milagre Hoje é noite de milagre Nós estamos iniciando os 40 dias de milagres Tem milagre para acontecer hoje na sua vida Venha, venha, venha Venha, isso Se aproxima bem aqui do altar Bem do altar Você vai falar para Deus Qual milagre você precisa Talvez é cura Talvez é libertação Talvez é Restauração de alguma área da sua vida Se aproxima mais assim Do altar Eu não sei qual milagre você precisa Mas você vai falar com Deus Nesta noite E o Deus que resolve está aqui Diga comigo O Deus que resolve está aqui O Deus que resolve está aqui Feche os seus olhos agora Feche os seus olhos agora Mas eu creio no teu poder Eu creio Quem está doente Se prepare para ser curado Quem está oprimido Se prepare para Deus Tirar essa opressão Quem está cansado Se prepare para Deus Te fortalecer Se prepare Se prepare Hoje é noite de milagre Isso Almir não anda Senão vai atrapalhar os irmãos Por favor Se aproxima mais assim Isso Vem 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 O Deus dos milagres Está aqui Igreja Isso Igreja viva Essa é a sua noite Esse é o seu momento Com Deus Agora Nós declaramos Pela fé A compra Testemunho Deus Do Senhor Do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Põe as duas mãos Na sua cabeça Diga-se Diga assim Em nome de Jesus Está aberta Está aberta A temporada Nada de milagres De milagres Na minha vida Pode assentar no seu lugar Senta cantando Por toda a minha vida Por toda a minha vida É mais doce Do que o mel Que me tira Que me tira Desta cova E nos leva Até onde Igreja E me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Canta Vai lá Povo de Deus Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu dá ordem Às estrelas Tu dá ordem Às estrelas E ao mar Põe a mão No coração Diga Eu me sinto Tão seguro Faz assim No teu colo Altíssimo Sua igreja Agora declara Não aferrolho Agora pegou o tom Isso Vamos lá Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fiquem Que fiquem Que fiquem Que fiquem E a tempestade Levanta a mão assim Na voz Levanta a sua Bíblia Se está com você Pois tua palavra É procurar É procurar Porque eu sou Do mar Que fiquem Ha, ha!